Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Good Journal Magmelo, ou Magmel of the Sea Blue, como você preferir chamar. Estamos no episódio 3, foi um episódio que foi legal, foi bom, mas, tipo, se você perguntasse, Haru, o que você achou desse episódio? Eu não diria com certeza que foi muito interessante. Tipo, diante do episódio passado, que teve mistério, teve informação, passado o protagonista, a personagem principal, esse episódio, tipo, não manteve nada do quão bom foi o 2. Mas foi um episódio que manteve o clima do anime, a função do protagonista, o trabalho que ele tem. Então, é um episódio que eu recomendo, caso você não tenha visto o episódio no dia e quiser deixar acumular, está aí também a minha dica, mas é um episódio que você vai gostar, seja para ver acumulado com mais algum, ou para ver quando você tiver um tempinho livre. Então, antes de eu continuar falando sobre o episódio, como que ele foi, o que eu gostei, quero deixar um comentário já bem claro. Caso você não conheça nada sobre Good ou no Mugmetal, eu quero que você clique no link da descrição, provavelmente no primeiro link, que eu vou estar falando sobre o episódio 1 e sobre o episódio 2, talvez. Então, vai ter um ou dois links. E daí, você deve estar perguntando por quê? Porque você não deve conhecer nada da obra, talvez. Então, se você não conhece nada, clica no link, que daí você vai saber sobre o que conta a obra, sobre o que eu achei dos primeiros episódios. Mas se você quiser ver esse vídeo do mesmo jeito, sem ter visto nada da obra, tudo bem. Você vai já pegar um pouco sobre o que é o anime, sobre o que foi esse episódio. Mas, então, se inscreva no canal, se esse é o seu primeiro vídeo aqui, compartilhe o like, comenta aí se você já viu esse anime, quero saber se você ainda viu ou não viu. Mas vamos falar já de Good ou no Mugmetal, episódio de número 3. Então, Haru, como é que você me descreveria esse episódio em uma palavra? Eu o descreveria como Purim. Sim, a melhor parte do episódio foi Purim. Acredito que a Zero também concordou comigo sobre isso. Porque, sério, foi isso a base do episódio, foi a parte mais cômica. Para todo caso, vamos falar logo do que aconteceu lá. Então, como eu falei, foi Purim mesmo. Para quem não sabe, significa Pudim. A gente viu que o Innocent estava lá brincando com a Zero, ou, na verdade, ele estava tentando roubar o Pudim dela, e ela não estava deixando. Ela falou que ele pedisse para ela, e ele não queria pedir. E, enquanto isso, estava passando na TV um leilão. E o que estava sendo leiloado era um pássaro raro, que era, digamos que, poderia curar qualquer tipo de veneno e mais algumas coisas. Era um pássaro de sete cores, lá da região de Magmero. E um milionário conseguiu comprar por um bilhão. Então, acontece que esse mesmo milionário vai até o serviço do Innocent de Anglos, e pede ao Innocent que ele consiga salvar os seus companheiros que ele perdeu em Magmel. E daí é mostrado o passado desse cliente do Innocent, porque ele vira cliente, tudo ele pede, o Innocent aceita, com várias normas. Daí a gente viu que foi feita meio que uma imigração em Magmel. Tipo, daí o Innocent questiona, mas essa imigração não faz tanto tempo que aconteceu. E daí é explicado que, tipo, ele foi imigrante quando criança, que era trabalho dos pais dele, por isso que ele foi lá. Então daí foi mostrado tudo isso, como que as crianças se perderam, como é que ele perdeu isso, que ele fugiu. Isso eu acho que eu vou deixar que você veja o episódio para que você entenda. Daí o Innocent aproveita e dá aquelas farpadas dele, tipo, o Innocent é aquele protagonista que eu já vou ressaltar. Eu gostei disso que mostrou no episódio, porque ele foi super sincero. Ele é aquele personagem bem frio, ele não liga se ele precisar, ele vai criticar o que a pessoa fez. E ele fala, então você veio agora pedir para mim, para que você tenha esperança de encontrar seus amigos, e falar que encontrou a cura para o venenos, e que você fugiu, mas voltou. Então foi bem mais ou menos isso. Foi uma crítica bem dura que ele fez. É aquela crítica, tipo, que dói. Então daí foi dolorido, mas é verdade isso que eu gostei do protagonista. E ele aceita o trabalho, tudo com várias regras, norma que ele pode colocar, e o milionário aceita. Então eles vão para Magmel. Daí vemos o que acontece com aqueles amigos de infância dele, que eles já não têm mais salvação, por conta do veneno, dos bichos, dos animais de Magmel, o que aconteceu com eles. E daí, infelizmente, ele tinha escolha. Ou ele passava aquele, digamos que, sangue do pássaro, e curava eles do veneno, mas eles morreriam imediatamente na hora, ou eles permaneciam vivos dessa forma animal que eles já estavam. Então o resultado é esse. O amigo de infância, o cliente do Ino, deixa eles do jeito que estão e vai embora. Foi meio legal isso, porque, tipo, ele não queria mais tirar uma vida. Ele não queria mais que acontecesse mais algo do tipo de matar. Então ele deixou eles do jeito que está, foi embora e foi viver, digamos que, a vida dele. Mas com o propósito de ajudar Magmel, que é algo que eu já falo no vídeo. Daí vemos que durante isso, eu estou falando bem rápido, mas o episódio mostrou. O Ino, ele lutou, ele criou armas, ele cortou plantas venenosas, ele deu aquelas plantas que ele cortou para o pombo, porque esse pombo tem, digamos que, a comida preferida dele. Então foi mostrado bem questões legais. O episódio em si, tipo, ele foi bem superficial, mas ele tem umas mensagens legais em torno, digamos, meio que indiretamente. Então você tem que prestar bem atenção. Mas eu gostei do ponto de vista que o Ino colocou sobre a fuga, sobre o personagem, o cliente em questão. Além do mais, de ter mostrado que o Ino-san, ele faz esse trabalho porque ele quer receber o dinheiro. Tipo, não é que ele quer ter a honra, ah, eu salvei pessoas. Não, é porque ele tem a determinação de lutar e de salvar as pessoas. Tanto que ele mesmo falou, não é sempre que eu vou conseguir salvar. E foi, infelizmente, meio que o que aconteceu nesse episódio, se você for ver. Mas também mostrou que não é sempre que ele vai conseguir salvar as pessoas mesmo que elas peçam. E isso foi, acho que, a informação mais legal do episódio. Daí, falando do final, a gente viu que não foi bem o final, meio que feliz, né? Porque eles não conseguiram encontrar a cura para aqueles dois amigos. Mas o cliente lá do Ino, daí ele pagou tudo o que ele devia, né? Tudo o que ele tinha pedido os serviços. E a gente vê que ele vai abrir mais uma fábrica. Afinal, o cara é milionário. E dessa vez é uma fábrica de purim. Isso mesmo. E o que acontece é que nessa fábrica, todos os fundos, tudo o que ele receber, ele vai mandar como para Magmel, para ajudar as pessoas que foram vítimas e que perderam familiares lá, parentes, amigos. E também para ajudar na revitalização e na ajuda, digamos que, dos animais que habitam lá. Então, meio que ele estava tentando ajudar os amigos dele que aconteceu isso. Era um sentimento meio de culpa, mas era o único jeito dele se redimir. Então, eu achei bem bacana isso. E provavelmente teve o dedo do Ino-san aí ou foi esse o pedido que o Ino-san fez para ele. Mas, mesmo assim, eu achei legal. A gente viu que o purim foi uma das consequências que ele vai ter que dar sempre pudim para eles. Então, foi bem bacana. E ambos saíram, digamos, com tudo o que eles queriam. O Ino-san conseguiu a recompensa, a zero o purim. E digamos que o cliente do Ino meio que se sentiu perdoado por ter encontrado os amigos do passado. Mas, então, era isso, jovens, que eu queria falar sobre Good or No Magmaro, episódio de número 3. Não foi um episódio tanto de destaque, não foi um episódio que eu achei tão relevante, tão importante. Foi um episódio bacana. Tipo, se você está acompanhando a obra semanal, veja esse episódio ou deixa até acumular para ver dois seguidos. Também é uma recomendação minha. Mas, para todo caso, comenta aí o que você achou. Compartilha o vídeo, dê like. Se é seu primeiro vídeo aqui, se inscreva no canal. Se você ainda não conhece nada da obra, já sabe, primeiro link da descrição para conhecer mais. E também diga nos comentários o que você acha sobre a obra, se você já conhece. E se você não conhece, também diz o que você espera se baseando pelo vídeo o que eu contei. Para todo caso, a gente viu mais do protagonista. Eu acho muito da hora quando ele cria essas armas e esse poder, meio que esse Tidori negro. Eu devo admitir que é legal. Mas, se a sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, pelo que a gente viu na prévia, ele parece ser muito melhor já que esse episódio, por conta de que vai mostrar o Windows, mostrar o Windows ser cheio de repórteres. Também vai mostrar meio que uma personagem em questão que tem uma fama, só que essa fama não é bem pelo que ela fez. Então, vamos esperar o episódio e daí a gente conversa sobre o que aconteceu. Mas, devo dizer que essa prévia deixou eu bem curioso, porque é uma personagem que não tem meio que uma boa imagem. Tipo, ela faz as coisas, só que não é pelo esforço dela. É algo meio assim, só que tem que esperar o episódio para poder falar realmente sobre o que é. e daí a gente sabe para não ser tão spoilers. Para todo caso, vamos esperar e daí a gente conversa. Muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Matar, né? Tchau!